E aí, qual que vai ser o treino de hoje? You guys ready? Guys, hoje eu vou passar uma sacada para vocês evitarem um erro muito comum. Eu vejo muitas pessoas cometerem esse erro que estão aprendendo inglês. Vocês sabem a diferença entre late e later? Você sabe quando usar um e quando usar o outro? Olha, pronuncia assim, late e later. Guys, late é tarde ou atrasado. E later é depois ou mais tarde, ok? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de cada um desses. Late, tarde. Man, it's getting late. Está ficando tarde, ok? De horário. Segundo. I don't like being late. Eu não gosto de estar atrasado, guys, ok? Atrasado de você não chegar no horário. Terceiro, guys. Later. Talk to you later. Falo com você depois, guys. Não é para se confundir com after, ok? Também muitas pessoas se confundem. Guys, o later é depois no sentido de mais tarde. E o after é depois no sentido de após. Após algo, ok? O erro mais comum é a pessoa trocar late por later. Por exemplo, I'm later. Eu estou mais tarde? Não. I'm later. Não. Vou postar esses snaps lá no Face que nem eu faço de costume. Entram lá, guys. E treinem o seu inglês. É o único jeito de ficar mais forte, alright? Dê o nome da página lá, guys, ok? Para ficar mais fácil de todo mundo acessar, de vocês compartilharem com seus amigos, alright? Inglês forte, guys. Come on, let's get strong.